O colégio foi interditado no dia 27 de fevereiro, depois que uma da sala sofreu um princípio de incêndio causado por um ventilador de teto. Nessas duas semanas, toda a parte elétrica da escola foi alterada. A Defesa Civil liberou o local na última sexta-feira. Um carro pegou fogo na madrugada do último sábado em Erval Velho, na BR-282, oeste do estado. O incêndio começou depois que o condutor Jair Bussacaro, de 19 anos, perdeu o controle do veículo e bateu contra um barranco. O motorista foi retirado do carro por amigos que seguiam à frente em outro veículo. O rapaz sofreu queimaduras nas mãos, mas passa bem. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação de fiscalização de excesso de velocidade neste final de semana no município de Sangão, sul do estado. Em apenas três horas de fiscalização, 659 veículos foram flagrados, acima do limite permitido de 110 km por hora na rodovia BR-101. O destaque foi para uma caminhonete que trafegava a 171 km por hora. Começou nesta segunda-feira, o ano letivo 2013, na Universidade Federal de Santa Catarina. As aulas retornaram com cerca de 4.200 novos alunos e com um total de mais de 31.800. O ano letivo iniciou mais tarde este ano por conta da greve dos professores em 2012. As aulas do primeiro semestre seguem até o dia 18 de julho. A Justiça prorrogou por mais 30 dias a prisão dos 97 suspeitos de envolvimento na segunda onda de atentados em Santa Catarina. Apesar disso, a previsão é de que o inquérito conduzido pela Diretoria de Investigação Criminal, a DEIC, seja concluído antes desse prazo. As detenções aconteceram no dia 16 de fevereiro, durante a Operação Salve Geral. Dos 97 investigados, 41 foram presos e 40 já estavam detidos. Entre eles estão cinco advogados. Permanecem foragidos 16 suspeitos. Oh qua 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 Obrigado.